Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dumpster aqui do nosso canal. Tô aqui com a minha fiel escudeira que tá aqui atrás. Venho aqui dar um oi pro pessoal. Oi gente! Nós demos uma passadinha aqui pra ver se tem coisa. Já tô com a garrinha na mão. Tem coisinhas aqui, olha! O que será que é isso? Ai, 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 ai. Olha que bonitinho. Vai, vai pegando, segura com uma mão pra mão. Tem caixa, ai, tem coisa, mas esse saco tá rasgado. Acho que se eu consigo pegar sem entrar, gente. Tá calor aí dentro que tá um forno. O saco tá todo rasgado. Acho que o saco eu tenho que entrar? Eu acho que não. Eu acho que não. Vamos tentar bem... Meu Deus do céu! O que? O que? O que? Ai, 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 ai. Consegui, consegui, consegui. Eu acho que tem até mais coisa ali. Gente, essa minha garrinha é uma mão na roda. Olha isso aqui. O saco tava rasgado, mas eu consegui tirar. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Olha, tem uma luminária. Tem... Isso aqui é lixo. Tem algumas coisas boas e tem lixo também. Vou tirar só o que tá bom. O que é isso aqui? Ó, organizador, ó. Então, eu vou separar o que tá bom. Eu mostro pra vocês lá em casa. Mas, ó, tem le... É lego, né? Chama isso aqui. Tem umas coisinhas boas aqui, gente. Tá? Eu mostro pra vocês lá em casa. Vou separar primeiro. Mas vamos ver se tem mais coisa. Acho que tem outro saco ali. Tá? Eu vou tirar e eu mostro pra vocês. Gente, eu falei que ia ver se tinha coisa e depois eu mostrava. Mas eu resolvi mostrar agora. Porque eu achei outro saco, gente. Olha isso. Tem outro saco ali. Olha isso. Ai, ai, ai. Esse tá pesado, ó. Esse tá pesado. Olha aí. Meu Deus. Uma cobra. Olha isso aqui, Alba, tá? Caraca, tá novo. Novo, 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 gente. O que é isso aqui? Nossa, tem muita coisa. Esse aqui, alguém devolveu. Ó, devolução. Tem bastante coisa que eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu já tinha separado as coisinhas que eu... Que eu tinha achado ali no outro saco, ó. E aqui tem mais. Isso daqui eu vou deixar pra separar lá em casa. Vai que eu não esqueça aqui. Vai embora, meu filho. Vai embora. Pronto. Nossa, tem até uma sandália. Será que tá os dois pés? Então, eu vou procurar ali se tem mais coisa. Deve ter mais. Pode ser que tenha mais. Vamos ver. Não, esse aqui é saco vazio. Aqui tá vazio. Aqui é lixo. Tá pesado. Se tiver lá. Não, agora não tem mais nada. Nada mais. Acabou. Mas achamos dois sacos. Agora, bora pro próximo dumpster. Pessoal, chegamos aqui no dumpster. E olha só. Tem umas coisinhas ali no fundo. Eu acho que já passou, gente, aqui. Fez uma revirada, mas deve ter coisa. Tem uma caixinha lá no fundo. Olha lá. Parece que tem uma caixinha. Não sei se vale a pena pular aí, mas... Eu acho que eu vou pular. É, acho que já passou a gente aí. Mas eu vou dar uma olhada assim mesmo. Pessoal, estou aqui em casa e eu vou mostrar pra vocês todas as coisas que a gente encontrou nos dumpster nos últimos dias. Isso aqui não foi em uma vez só. Foram em várias vezes, encontrei com a Agatha, algumas coisas. E esses daqui, ó. Que vocês estão vendo aqui, ó. Essa cadeira e esse banquinho aqui, eu encontrei quando eu fiz uma live, ó. Ela tá perfeita, perfeita. A única coisa que falta, ó. É dois negocinhos de borracha desse daqui, ó. Nesses negocinhos do pezinho. A única coisa que falta, olha. Não falta mais nada. Não tem um defeito, não tem um rasgado. Nada, nada, nada. Então tá perfeito esse banquinho. E aí tem essa cadeira. Essa cadeira, ela tinha... Tava meio suja. Aqui tinha uma mancha, não sei se era de ketchup, alguma coisa. Aí eu lavei, ó. Dá pra ver até que eu lavei. Inclusive, já usei, ó. Ontem, a gente teve visita aqui em casa. Já usei essa cadeira. Ela é muito confortável. É igualzinho uma preta que eu tenho lá em cima. E ela era nova. Nova, nova, nova. Tava até... Eu acho que nem devolução não foi. Porque ela tinha um negócio da etiqueta aqui assim ainda. E eu acho que eles... Alguém na loja sujou, derramou alguma coisa, algum produto. Por isso que eles jogaram fora. Então esse daqui foi um super achado. Eu adorei. Isso aqui já vou manter aqui em casa. E aqui tem mais essas coisas, ó. Menos a caixa. A caixa daqui de casa não colocou só pra organizar as coisas. Vamos começar pelo que tá solto aqui, ó. Pra quem tava com saudade de vídeo de dumpster, olha só. Encontramos esse mini aspirador. Pra carro, pra sofá, enfim. Eu nem olhei ainda se ele funciona. Ou não. Olha só. Tá faltando alguma coisa, eu acho. Mas se eu não me engano, acho que eu tenho um biquinho. Olha, esse aqui é um aspirador pra você aspirar o carro, ó. Inclusive, ele tem a ponta pra aspirar no carro. Precisamos saber se ele funciona ou não, ó. Veio na caixinha. Tá faltando o biquinho dele. Tá vendo? Aí, essa plantinha que eu encontrei ela também. No dia que eu encontrei a cadeira na live, ó. 14,99. Foi que o vasinho tava quebrado. Mas esse aqui a gente conserta depois, ó. Ó, o pedaço do vasinho tá até aqui, ó. Uma parte. Esse negocinho aqui, essas tirinhas, eu trouxe. Porque é útil pra consertar as coisas que eu encontro. Então, eu vou guardar pra poder usar em alguma coisa. Aqui, temos uma piranha de cabelo, ó. Olha que bonita. Ela não tá quebrada. Tem uma sujeirinha aqui, deixa eu tirar. Tinha mais uma. Só que, provavelmente, alguém pegou. E aí, sobrou uma e eles jogaram fora. Achei bem bonita essa piranha de cabelo. Esse negocinho deve ser de alguma outra coisa. Eu vou deixar que pode ser útil. Esse aqui é lixo, né? Aqui pra jogar fora. Aqui tem capinha de celular, ó. Tipo, de silicone. Do iPhone 13. Olha esse aqui. Muito boa essa capinha. Toda, tipo, um silicone macio. Molinho, sabe? Muito boa. Aqui temos esse espelho, gente. Que dá pra montar no banheiro, ó. Tá completo. Ele é assim, ó. Do jeito que tá na foto, ó. Você pode colocar atrás da porta do banheiro, ó. Dá pra pendurar coisas. Dá pra montar ele depois. E, ó. Ele sai esse plastiquinho. É um espelho mesmo. Ele tem um plastiquinho protegendo o espelho, ó. Depois dá pra tirar. Não vou tirar agora, né? Mas ele tem um plastiquinho. Tá novo, novo. Cinco dólares custaria esse daqui. Aí tem esse quadro, ó. Catorze e noventa e nove. Ele tava quebrado, ó. O vidro. Que acho que era um espelho. Mas ele é tipo um tecido. Aqui dá pra colar coisas. Dá pra fazer algum quadrinho bem bacana. Fazer alguma coisa legal com ele. Ó, tem um pedacinho de vidro aqui ainda que tem que tirar. Esse aqui é tipo uma juta. Um tecido bem gostoso. Vamos ver o que a gente vai inventar com esse quadro. Essa plantinha aqui também encontrei um dia solitária lá. Foi a única coisa que eu encontrei. Foi um dia que eu gravei um vlog. Inclusive, achei essa plantinha. Vamos ver o que a gente faz com ela também. E aqui, gente, ó. Temos um sapateiro. Olha. Todinha as pecinhas pra montar, ó. Ele fica assim. E eu acho que esses negócios aqui fazem parte. Aqui são as caixinhas organizadoras. Muito provável que seja. Ah, não, não é. Acho que isso aqui é outra coisa já, ó. Esse aqui é outro organizador. Olha. Esse aqui você fecha e coloca ele no varão do closet. Olha que bacana. Dá pra guardar bastante tranquilo aqui também, se quiser. Guardar sapato. Eu pensava que era as caixinhas esse daqui. Muito bom, muito útil também. Eu tenho um desse aqui, ó. Que eu achei no negócio do Walmart uma vez. Temos esse joguinho aqui, olha. De bonequinhos. Que eu acho que é do... De Lego, ó. Olha que legal. Que bichinho que é esse. Guerras de algum... Eu não sei que personagem são esses, gente. Que eu sou meio a... É do... De Lego, enfim. Aí aqui tem quadrinhos. Esse aqui é um olho, ó. Mas tá quebrado o vidro. Esse daqui é um rosto. Também tem que tirar o plástico pra poder tirar o vidro. Uma espada... Uma espada de EVA. Mas esse aqui já tá bem mola. Lenga, já não presta mais. Um par de sandália. E olha, a sandália, gente, tá completa, ó. Ela não tá arrebentada. Aparentemente tá tudo ok. Bem macia essa sandália. Tamanho 8, 9. No meu pé fica meio grandinha, mas... A gente pode achar alguém que sirva, olha. Bonitinha essa sandália. Peguei. Olha que fofinho. Esse bonequinho. Você é que faz alguma coisa? Não, acho que não. É só um chaveirinho mesmo, mas ele é bem... Bem resistente. É tipo um borrachado. Aí tem essa lampadazinha, né? Que ela deve funcionar. Deixa eu ver se ela liga. Não, não tá ligando. Esse aqui acho que provavelmente não vai funcionar. Mas a gente vai ver depois. Aí dentro da caixa tem bastante coisinha ainda, olha. Tem esse negócio pra colocar no retrovisor do carro. Deixa eu ficar todo rasgado. Vou rasgar essa embalagem. Tem umas coisinhas que o pessoal inventa. Que às vezes não tem muita utilidade, né? Isso aqui é pra você prender assim no espelho, ó. Por trás. Do espelho do carro, do retrovisor. Você prende assim por trás pra depois colocar o celular. Ó. Aí você coloca o celular. Útil até. Esse aqui é útil. Vou tentar dar certo colocar lá no espelho pra depois gravar. Colocar o celular pra gravar meus vídeos. Uma caixa, né? Não é uma caixa, mas é um pote de 100 lápis de cores. Olha isso aqui. 100 lápis de cor, gente. Tudo novinho. Olha as pontas disso aqui. Novo. A gente sempre encontra lápis de cor no lixo. Mais uma capinha de celular. Esse negócio aqui eu não sei o que que é. Ó. Não sei. Sei lá. Negócio estranho. Ah. Isso aqui o que é? Uma devolução, ó. O que que é isso? Ah, acho que é pra colocar no braço. Ó. Não. Gente, que negocinho grande. Será que é pra fazer assim no braço? Não. Não sei pra que que serve. Acho que é pra colocar na perna, ó. Ó. Dois desse daqui. Aqui. Uma pulseira. Quem lembra dessa bola maluca que tinha? Antigamente era muita moda. Na minha época, a gente adorava brincar com essa mola maluca. Mais capinha de celular. Essa daqui é do Galaxy S10. Essa daqui é do iPhone 11, ó. Ah, essa aqui tá bonitinha. Olha aqui. Nossa. Que bonita essa capinha. Olha isso aqui. Ela tem água dentro, ó. Nossa. Que legal. Muito bonita essa capinha. Essas coisinhas a gente leva pra feirinha. Que faz tempo que a gente quer ir e nunca vai. Cheirinho pra colocar na casa, ó. Três dólares. Depois só precisa do negocinho do refil. Mas, nossa, dessa vez foi o dia das capinhas de celular, ó. Esse aqui do S10 Plus, do Galaxy. Esse daqui pra colocar na tela do celular. Esse aqui tá novo, ó, gente, ó. Essas películas. Essas películas custam uns 10, 15 dólares. Olha esse aqui. Tá novo. Novinho. Esse daqui pra que celular que serve? iPhone 12 Max. Ó, pro iPhone 12. Aqui, foninho de ouvido. Esse aqui quase ficou perdido lá. Eu tô aqui. Que viu, ó. Tá aqui, ó. Completo, gente. A caixinha, os fones e o carregador. Isso daqui dura. Não é, assim, a melhor qualidade. Mas dura um tempão, viu? Que isso aqui. Nuggers. Nuggers. Dos de Nuggers. Uma pistolinha d'água. Vendo? A gente acha sempre umas coisinhas bacanas. Que as crianças gostam depois. Esse daqui. Blocos. I like this. Ai, gente. É canetinha. Tipo, aquele marca texto. Só que em bloquinho. Pra marcar o texto, ó. Ó. Isso aqui é rosinha claro, ó. Que legal. Muito legal isso aqui. É tipo formato de Lego, ó. Isso aqui a gente também já leva pra feirinha. Esse aqui tá vazio. Esse daqui faz parte do... Pra montar o closet. Isso aqui o que que é? Vamos ver. Ah, esse aqui é pra montar o closetzinho também, ó. Closetzinho não. Sapateiro, gente. Eita, velhinho. Que ele fala uma coisa... Dança uma coisa e fala outra, ó. É pra montar esse aqui, gente, ó. Depois eu vou montar e vou colocar lá dentro do closet da porta pra colocar sapato. Uma garrafa. Sem a tampa. Mas ela é muito boa essa garrafa. Olha, tem esse negócio aqui. Esse aqui dá pra tirar, ó. Dá pra colocar em outra garrafa se quiser. Vamos ver se ele sai. Olha isso. Ele sai e dá pra colocar em outra garrafa. Depois a gente acha uma garrafa que tem a tampa pra gente colocar esse daqui. Que tem unha postiça, ó. Unha vermelha com esmalte. Essa marca também não é ruim, não. Esse aqui é do sapateiro. E esse aqui, vamos ver, gente. Ah, esse aqui não sabemos. É tipo uma luz, né? Ó. Liga no carro. É. Acho que é alguma luzinha. Aqui é aquelas borrachas pra colocar na ponta, na cabeça do lápis, ó. Várias borrachinhas coloridas. Esse negócio aqui, o que que é? Passa de dente. Ó. Uh! Tá aberta. E é cá. Aquele empate depois. Fiz bagunça já. Aqui tem uma vela. Bem cheirosa essa vela. Clear quartz. Cheirosinha. E aqui temos uma cobra. Gente, encontramos outra cobra lá. Mas de plástico, né? O que que vocês acharam? Uma cobrinha. Mais um folhinho de ouvido vermelho. Gente, olha isso aqui. Olha que bonitinho. Tem o carregador. E tem o folhinho também. E tem a caixinha dele pra levar. Pra carregar depois. Vamos ver como é que abre aqui. Como que é o certo. Isso aqui, ó. Olha que gracinha. Muito legal. Então, essas foram as coisas. Ah, não. Peraí que tem mais uma coisa aqui, ó. Um óculos de borboleta sem o negócio, ó. Não tem o negocinho dele. Dá pra usar assim, se quiser. E tem esse chuveiro com LED, ó. Você coloca o chuveiro e a água sai tipo com LED. Bem assim, ó. Desse jeito. Eu tinha na torneira da pia. Quem lembra, gente? Que eu encontrei no lixo uma vez. E coloquei na torneira da pia lá de casa. Quando eu morava lá no Alabama. Quem é que me assiste há bastante tempo vai saber. Gente, então isso foi tudo. Até que tinha umas coisinhas legais, né? Mas foram vários dias procurando. Hoje eu vou ver se eu vou dar mais um pulinho lá. Pra ver se a gente encontra alguma coisa. Então, vou agradecendo de coração a vocês. Que assistiram esse vídeo até o final. Um beijo no coração de vocês. E até amanhã. Se Deus quiser, cruzem os dedos. Pra gente encontrar bastante coisa no lixo dessa vez. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.